O sonho nunca foi casar, subir ao altar, vestir o vestido tão sonhado por tantos. O meu sonho foi sendo construído dia após dia, nos pequenos momentos vividos com você. Nas pequenas conquistas e nas mais grandiosas também, sabíamos que era preciso eternizar o nosso amor e mais um dia para chamar de nosso. O sonho foi sendo construído dia após dia, nos pequenos momentos vividos com meu coração, como meu coração recebeu seu amor. Oh, waiting nice tonight, we've got each other, and I am right beside you, more than just a part that ought to love her, I'm your friend. When you love someone, your heart beat, beat so loud, and I love you. Primeiro, você me aceita do jeito que eu sou. Não há cobrança, não há falsas expectativas. Há compreensão e vontade. Vontade de evoluir juntos. Eu realmente amo o tipo de pessoa que eu sou quando estou contigo. Você consegue tirar de mim tudo o que eu tenho de melhor. O que me encanta é como eu posso contar contigo. Como nós juntos conseguimos melhorar e aprender a cada momento. Na verdade, eu douche uma resposta. O que eu gosto de ir aosaborar, é algo que eu não vou permitir unleash com energia. Amor é uma coisa ayudana, é uma coisa funcional. É queerdãs minhas a야될 в tor dopo pra pra apoiar. Você coloca meu sango de energia canais. É como um sonho traz tamanho do teacoaco, O que eu sou desejando ser em pé. In this right home time 89 tonight we've got each other And I am right beside you More than just a part that I love I'm your friend When you love someone Your heartbeat beats so loud When you love someone Your feet can fill the ground Shining stars all seem To congregate around your face When you love someone Eu não te amo porque eu preciso de você Realmente eu preciso de você Eu quero estar com você o tempo todo Mas não é por causa disso que eu te amo Não é uma relação de posse E de necessidade É uma relação que envolve bem-estar Que envolve paixão Eu quero estar com você Eu me sinto bem estando com você Eu prefiro estar com você E eu quero estar com você Para toda a minha vida Porque eu te amo E eu sempre te amarei Nessa e em todas as outras vidas que a gente tiver E como dizem Roberta Campos e Inando Reis Te amarei de janeiro em janeiro Até o mundo acabar E eu sempre te amo E eu sempre te amo E eu sempre te amo E eu sempre te amo